Em Marcos 15, Jesus disse assim, não, narrou o seguinte E Jesus dando um grande brado o expirou e o véu do tempo se rasgou em dois de alto a baixo Particularmente é um significado tremendo de dizer que em Cristo temos acesso direto ao Pai Terminando o período ali de ritualidades, dando início a era eterna pela fé, Caio? Não, porque a gente sempre só teve acesso a Deus em espontaneidade, não terminava nada não Aquilo ali era só presépio, gente Vocês acham que os homens algum dia chegaram a Deus por causa do rito? Nem o Velho Testamento inteiro está dizendo, não é rito Misericórdia eu quero e não rito, misericórdia eu quero e não sacrifício, misericórdia eu quero e não holocausto Os homens sempre em qualquer lugar da terra se aproximaram a Deus exclusivamente em espírito e verdade É o dispensacionalismo religioso que corta-se agora, terminou esta era, começou a outra era Aquilo ali é só para dar a nós a impressão, o conhecimento histórico, visualizante, é a pedagogização Rasgar o véu do santuário de alto a baixo não foi rasgado para Deus, nem para os anjos Foi rasgado para que ficasse o registro dessa consciência Não há separação O mesmo que cobriu Adão e Eva com sangue Com a propiciação, com a páscoa primal É o mesmo que derrama o sangue pelos pecados do mundo É o cordeiro imolado antes de haver mundo Quanto mais antes de haver rito De modo que o rito, o sacrifício, o templo, tudo isso é lego É legozinho para criança, para imbecil Para a nossa imbecilidade, para o nosso primitivismo Mas Deus nunca mudou E todo aquele que o tenha buscado em qualquer nação da terra, em qualquer lugar Que tenha tido esperança nele Que tenha dito, Deus, eu não sei qual é teu nome, mas tu sabes qual é o meu Tem misericórdia de mim? Esse foi ouvido, esse foi atendido em qualquer nação, em qualquer lugar Em qualquer época do mundo e sempre será Creiam nisso para sempre Não é um joguinho de departamento, passou para outra etapa Candy Crush, mudou de etapa Mário Bross Não é, por favor, né? Isso é só para a imbecilidade da compreensão linear Jesus não é o Mário Bross Não Não é A gente já está no outro O véu do santuário não tinha sido rasgado de alto a baixo Na cruz, na hora da cruz E Jesus já tinha dito a mulher samaritana, anos antes Não, mulher, nem em Jerusalém, nem neste monte de Jerezim É o lugar em que deveis adorar, não tem nada disso Deus é Espírito E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade Sempre foi assim, como é que Adão adorou a Deus? Em espírito e em verdade Como é que Enos adorou a Deus? Em espírito e em verdade Como é que qualquer um adorou a Deus? Em espírito e em verdade Por que que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era sincero e adorava a Deus em espírito e em verdade Em qualquer outro, em qualquer lugar, em qualquer nação Qualquer rei Zulu Em qualquer parte do mundo, da terra ou cultura Entendam isso Ele é o sumo sacerdote segundo uma ordem que não tem nomenclatura Nem genealogia, nem DNA Nem fronteira política, nem religiosa Ele é o sumo sacerdote eterno Segundo a ordem de Melquisede Nossa Senhora